Fala meus amigos e minhas amigas, Zé Filho aqui para mais um vídeo e hoje para falar sobre o concurso da Polícia Militar mais precisamente, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a IS, que é a investigação social que a Polícia Militar faz antes de efetivamente dar posse a um candidato a um novo policial militar e nesse vídeo aqui, como vocês já viram aí no título, eu vou falar para vocês quais são as coisas que mais reprovam aquele candidato que quer ingressar na Polícia Militar Bom gente, uma das coisas que mais reprova é aquela pessoa, aquele cidadão que trabalhou em diversas e diversas empresas e de todas elas ele foi demitido por justa causa, então é aquele candidato que não tem disciplina aquele candidato que já foi suspenso do serviço enquanto trabalhava na iniciativa privada é aquele candidato que não era pontual, aquele candidato que faltava no serviço aquele candidato que chegava de ressaca no serviço ou mesmo chegava bêbado no serviço então esse é um dos pontos que mais reprova na investigação social o segundo ponto gente, que mais reprova na IS é aquele candidato que ele pratica corriqueiramente jogos proibidos então qualquer jogo proibido que você tem o costume de jogar, então isso pode sim reprovar você na investigação social o terceiro ponto gente, que mais reprova na investigação social é o uso de drogas ilícitas Ah Zé Filho, há 15 anos atrás eu dei um pauzinho na macaca e eu fumei um pouquinho de maconha mas foi há 15 anos atrás, foi só pra me provar, porque um amigo me ofereceu, me incentivou aí eu usei só essa vezinha e há 15 anos eu não uso mais então isso pode sim reprovar você, mesmo que esse ato tenha acontecido há 15 anos atrás então muita atenção em relação a isso E por último gente, mas não menos importante, agora é o ato que mais reprova na IS que é o candidato omitir informações ou ainda pior, o candidato fornecer informações mas informações erradas, informações inverídicas, informações falsas então a minha dica pra você é essa, nunca, nunca, jamais, em hipótese alguma deixe de fornecer informações ou minta sobre aquilo que realmente aconteceu aí na sua vida pregressa sempre forneça as informações verdadeiras, que é pra você não ter nenhum problema porque se você omitir informações ou mesmo fornecer essas informações mas se forem informações falsas, isso pode custar a sua vaga aí na polícia militar, tá bom? Então eram essas as informações que eu queria trazer aqui pra vocês nesse vídeo se você gostou, já sabe, deixa o seu joinha pra tá me ajudando e também inscreva-se aqui, gente, pra você não perder os nossos próximos conteúdos que Deus te abençoe, eu vou ficando por aqui e claro, a gente se vê no nosso próximo vídeo